Fala aí galera, galera, num dos últimos vídeos eu gravei um vídeo mostrando que tava tudo novinho aqui sendo construído e tudo isso, mas eu esqueci de mostrar o melhor de tudo que é o terminal de ônibus, a estação de ônibus aqui, novinha, novinha, novinha galera. Eu mostrei algumas coisas pra vocês, vocês gostaram do vídeo e aqui do lado também construíram uma estação de ônibus novinha, novinha, novinha e moderna, toda com painel solar de eletricidade. É meu irmão, esse é o terminal moderno, então eu vou ver se eu passo aqui hoje, tentando, porque tá fechado né, e ainda nem os ônibus chegaram, mas o terminal já tá feito, tentando mostrar um pedacinho pra vocês. É aqui galera, ó, vamos ver quanto eu consigo gravar aqui pra vocês, ó, tá novinho, 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 ó, essa é a rodoviária em Miami, ó. Ela nem abriu ainda, ela tá fechada e nem chegou os ônibus ainda. Mas aqui vai ter, a novidade aqui, vai ser que vai ter um ônibus, vai ter uma linha que vai levar você daqui até o centro da cidade sem parar. Quem pegar o ônibus aqui, vai poder chegar até o centro da cidade sem parar. Então essa é a nova estação de ônibus aqui galera, ó. Muitas pessoas vão vir pra cá de carro, vão estacionar o carro e pegar o ônibus aqui. É engraçado né, porque esse ônibus ele não vai pegar trânsito, ele vai ter uma linha só pra ele. E olha, parece que vai ter, eu não sei se isso é estacionamento, vai ter mais de 300 vagas de estacionamento. Vai ter duas pra carregar carro elétrico. E vai ter nove para pessoas com deficiência. Deixa eu sair do carro aqui um minuto. Olha galera, aqui tudo era mato antes, tá vendo aí ó. E eles estão construindo coisa pra todo lado. E aqui vai ser a estação de ônibus galera, ó. E todos esses teto que vocês estão vendo que eles estão no meio de lado aí, ó. Eles são com painel solar, ou seja, eles carregam energia. E quem estacionar carro aqui, vai ter pra carregar o carro. Deixa eu colocar o cinto de segurança galera, porque senão ele começa a apitar aqui. Então quem vir com o carro elétrico aqui, vai poder carregar aqui galera. Olha, eles construíram já... O asfalto novinho, ó. Já construíram pra ciclovia, né? Como eu mostrei no outro vídeo pra vocês, ó. E aqui ainda não existe a continuação que vai ser feita no futuro. Né? Ainda tá só mato aqui, ó. Mas vai ser... Dá pra ver que aí vai ser uma rua, né? E olha como eles já plantaram as palmeiras, as plantas, fizeram as guias. Asfalto novo. Hoje eu vou tentar mostrar um pouquinho mais essa zona aqui pra vocês galera. Olha. Vou mostrar outra coisa interessante pra vocês aqui. É o seguinte, ó. Eu tô no Rondipo. Se você quiser alugar pra você poder fazer o seu trabalho, ó. Na sua casa, ou... Ou trabalhar pra... Ou trabalhar... Ou você pegar um trabalho e precisar usar alguma dessas máquinas, eles alugam aqui, ó. Eles alugam ferramentas, ó. E aí tá o preço. O tal preço aí, ó. Por exemplo, essa máquina... 4 horas, 219. E a outra... 4 horas, 159. Uma semana, 349. Eles alugam carro, caminhão, aqui, ó. 29 dólares por hora. E a caminhonete, 19 dólares a hora. E olha as máquinas que eles têm aqui, ó. Eles têm máquina pra cortar madeira, ó. Dá uma olhada nessa máquina aqui, ó. Essa é pra cortar o tronco das árvores. Quando... Quando corta uma árvore, o tronco que ficou, o pedaço que tá no chão. Essa máquina corta, galera. Tem aqui pra pintura, ó. E aí tá os preços, galera. Dá uma olhada. Essa da pintura... Custa 299, 4 horas. Não, pera. Vou mostrar melhor. Vale... 24 horas, 300 dólares. Uma semana, 900. E o trator lá, ó. Uma semana, 900 também. Essas três, o mesmo preço, ó. Se você pegar um trabalho, ó. Você vem aqui, aluga. Tem até concreteira, ó. Uma semana, 900 dólares. 4 horas, 200. Tá vendo aí, ó? Olha aí a construção nova aí, ó. Todo buraco no meio, galera, ó. E aqui é onde aluga, galera, ó. Olha aí, ó. Qualquer tipo de ferramenta, galera, ó. Eles tem aí, ó. Até pra cortar grama, pra tudo, ó. Você vem aqui, eles alugam por hora, por dia. Tem até escada, ó. Tá vendo aí? E aí, tá uns carrinhos pra você poder levar as coisas, galera. Valeu, galera. Tentando mostrar um pouquinho mais de Miami pra vocês. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Não se esqueça de inscrever no canal, deixar o joinha de vocês. E até o próximo vídeo. Valeu? Um abraço. Tchau, tchau, galera.